Como vocês já sabem, a versão do Windows 11 é uma versão do Windows 10 apenas com algumas melhorias ali, bem poucas e com mais personalizações, como por exemplo a barra de tarefas, menu iniciar, entre outras coisas. Porém, as mesmas funções que possuía o Windows 10 também possui o Windows 11. Uma dessas funções é a luz noturna. Nesse vídeo, aqui no canal, você vai aprender como é que você pode configurar e ativar em seu computador. Vamos abrir o nosso menu iniciar e acessar as nossas configurações. Agora, a gente vai acessar a opção na parte superior de vídeo. Em seguida, ainda na parte superior, sobre luz noturna. Aqui, podemos fazer a nossa configuração. Nós podemos agora habilitar a luz noturna em nosso computador. Não sei se vai aparecer para você como está aparecendo aqui para mim no vídeo. Creio eu que sim. Pode notar que ficou algo todo amarelado a tela entre o antes e agora o depois. Perfeito? Você pode fazer uma configuração de força dessa luz amarela em sua tela, que é a luz noturna do Windows 11, que também tinha o Windows 10. Aqui, você pode aumentar essa tonalidade de vermelho e pode diminuir também a tonalidade. Se você colocar em 0, vai ficar como se estivesse desativado. Por isso, se você for aumentando entre 1, 2, 3, 4, 5 e 5, consequentemente, você vai ver que vai ficar um pouco mais amarelo na sua tela. E assim, você pode fazer a sua configuração de acordo com a porcentagem que você deseja. Também, você pode configurar para ela ser habilitada automaticamente. Isso aí, num período, por exemplo, das 6 horas da tarde até as 7 horas da manhã, que é o período em que seria ideal para você utilizar essa luz noturna, que vai te ajudar, por exemplo, a dormir e vai fazer com que você fosse menos a sua vista utilizando o seu computador. Você pode tocar sobre agendar luz noturna para você habilitar. E agora, você pode selecionar o horário para você utilizar essa luz noturna. Por exemplo, aqui está como ativar as 21 horas e desativar as 7 horas da manhã. Mas que você pode alterar a hora que você quer que inicie a sua luz noturna. Coloquei como as 18 horas. Perfeito. E agora, você pode configurar na parte inferior a hora que vai desativar em seu computador essa luz noturna. Eu vou colocar para 8 horas. Feito isso, vai ser habilitado e desabilitado para você todos os dias essa luz noturna nesse tempo que você selecionou. E aí, o que você achou dessa dica no canal? Poste aqui embaixo o seu comentário. Deixe também o seu feedback clicando aí sobre o like. E também, inscreva-se no canal se você for novo por aqui. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Tutorial.